Olá, o Boletim do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está no ar com as principais notícias da semana. A gente abre falando sobre os primeiros dias de fevereiro, em que foi celebrada a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Ao longo desta semana foram feitas várias ações de conscientização e o principal objetivo é promover discussões sobre o assunto. Com o tema Tudo Tem Seu Tempo, foi feito um webinário com a presença da ministra Damaris Alves e de outras autoridades. No evento foram apresentadas diretrizes para a implementação de ações governamentais relacionadas à prevenção da gravidez na adolescência e de doenças sexualmente transmissíveis. Olha, para se ter ideia, dados de 2017 da Organização Mundial da Saúde mostram que a taxa de gravidez entre adolescentes na América Latina e no Caribe é a segunda mais alta do mundo. Bom, mudando de assunto, neste mês de fevereiro o Ministério inicia uma série de transmissões online em homenagem ao mês das pessoas com doenças raras. As lives vão abordar as doenças raras no Brasil e no mundo, além das políticas públicas, avanços e os desafios. As doenças raras afetam 65 pessoas a cada grupo de 100 mil. A estimativa da OMS é que entre 3% e 6% da população brasileira seja afetada. Então, anota aí. Dia 29 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. E a gente encerra este boletim com a informação de que as unidades da Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, Ceará, Paraná e Maranhão vão ter acesso a quase 16 milhões e 500 mil reais. O recurso deve custear o funcionamento dos espaços como a manutenção física, pequenos reparos e prestação de serviços essenciais de limpeza e de segurança. A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, recebeu 1,5 milhão de reais em junho do ano passado. Lá, são 238 funcionários e a Casa atende, em média, de 800 a 1.100 mulheres. Esse foi o boletim do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para mais informações, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. E você já sabe que aqui é todo mundo cuidando de todo mundo. Um abraço e até mais!